Tu curte, tu curte fast food também? É... Fast food e comida rápida. Eu acabei de dar um bom exemplo de fast food. O fast food industrial, tradicional, que as pessoas... Falam fast food, não, fast food é... McDonald's, Burger King, Rhabibs. Não, é tudo uma merda. Tá, claro. É tudo uma merda. Mas existe uma nova geração de fast foods preocupadas que fazem uma coisa legal, um trampo legal. Um grande exemplo é o... Laguapa. Um outro bom exemplo é o Brás Elétrica, uma pizzaria da Rede Brás, uma coisa mais cara, mas o Brás Elétrica são fornos elétricos, tem umas 20 lojas também. O delivery é uma merda, mas você come um passo de cada vez. Mas você come no lugar, é gostoso. Tem um boliviano, que abriu... O nome dele é Checho Gonçalves. É um famosinho, no meio, no nicho. Ele abriu um box no mercado municipal de Pinheiro, chama Comedoria Gonçalves. É ceviche e assados. É muito bom. E você tem os... Entre os étnicos, você tem... gente vendendo shawarma. Aí já chega no preço no McDonald's. Por exemplo, tem um cara que se chama Abud, no Lago do Paissandu, a maior parte dos refugiados que chegam no Brasil, especialmente os refugiados sírios, eles não são cozinheiros. Eles se viram. Eles chegaram aqui e se viram da melhor maneira possível. Mas esse Abud, ele foi cozinheiro, foi cozinheiro, confeiteiro e açougueiro. Caralho! Então, ele faz um shawarma sensacional, um a 15 conto. Então, embora eu não goste de McDonald's, Burger King, e Habib, entre tantos outros, sou otimista em relação ao futuro. Acho que pequenos se movem de maneira que os grandes vão ter que se adaptar. Mas e esse monte de hamburgueria que tem surgido, isso aí não desperta teu interesse? E alguns, sim. E alguns, sim. Dentro, esses novos fast foods, por exemplo, tem uma loja, o nome é péssimo, chama Pão com Carne, né? É coisa que... É. É um nome sem personalidade. É broxa, né? É. Pra perder a fome, né? Mas, há uma loja, se come meio que em pé, ali, hambúrguer de 160 gramas, bem montado pra cacete, delicioso, pra um preço acessível, pra quem trabalha em Itaim. Então, aos poucos surgem algumas coisas, além do... Um mundo além dos Smash Burgers, que é muito fácil se falar. Smash Burgers é hambúrguer amassado, né? Que emita o McDonald's, com 90 gramas. Você comeu uma sola de sapato, você não sabe o que você tá comendo. É. Só que, é mais fácil manter o padrão, né? Sim. Tem muita gente fazendo isso. Então, aí você mexe... Em gastronomia, a única coisa é que você não briga com lembrança afetiva. Então, as pessoas buscam algo parecido com o McDonald's, porque os cresceram comendo isso. É. Daí você pega umas redes ali, é interessante. Já é melhor que o McDonald's. Eu não gosto, mas não é porque eu não gosto que é mal feito. Não tem uma rede que chama Pérez. Tem algumas lojas... Não gosto, não. Mas é bem sentindo.